que o doutor Renan tinha feito uma aposta errada, que o Luciano não tinha capacidade para me eleger, para me apoiar, para me ajudar. Mas aqui nós mostramos, com a nossa humildade, com a nossa campanha pé no chão, com o apoio de cada amigo, de cada cidadão cratense e da nossa família, que chegamos, que não derrotaram, como disseram no sábado, um cidadão aqui da Serra, disse que ia acabar com a família Teles e Saraiva. Cidadão, e aqui você sabe a quem estou dizendo, tenha mais humildade, tenha respeito pelas pessoas, porque nós somos pessoas de bem, e nós queremos, nós queremos trabalhar pelo nosso distrito e pela nossa cidade. Então, nós viemos para fazer diferente e nós temos uma história, nós temos amigos que querem nos ajudar e nós vamos sim fazer diferente e vamos trabalhar e vamos mostrar a cada um que o nosso trabalho será de compromisso e que nós vamos sim desenvolver a nossa região e que nós vamos poder fazer um trabalho decente, com humildade, com garra e com pé no chão. Então, meus amigos e minhas amigas cratenses, muito obrigado pelo apoio, pela oportunidade de poder representá-la na Câmara Municipal a partir de janeiro. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo Francisco Simão, do programa Simão na Web.